Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, eu quero dar as boas-vindas a todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui, junto com vocês, o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Hoje, nosso principal tema será a comunicação e seus desafios, além das iniciativas recentes de uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, fundada por Bill Gates e Paul Allen. Eu entrevisto Cláudia Góes, a diretora de comunicação da Microsoft Brasil. Conto com a sua audiência nos próximos 30 minutos. Cláudia é responsável pelas áreas de comunicação externa e interna, gestão de crises e reputação da Microsoft no Brasil. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação corporativa e relações públicas. Anteriormente, a Microsoft atuou em grandes empresas, como Volkswagen do Brasil e Samsung Electronics, além de duas das maiores agências de comunicação do mundo. Em 2018, Cláudia foi finalista do prêmio Comunique-se, um dos mais importantes da área do jornalismo brasileiro. A executiva é jornalista graduada pela Universidade Católica de Santos, com MBA em gestão empresarial pela FGV. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Líder SA e ao SBT. Prazer é meu, Ricardo. Obrigada pelo convite. Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Cláudia, para a gente abrir esse bate-papo, eu gostaria, você como é responsável pela área de comunicação de uma empresa tão importante, que você compartilhasse conosco qual é a missão da Microsoft no Brasil. Bom, a missão da Microsoft no Brasil é a mesma missão que a gente tem globalmente, é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. E todas as ações na empresa são pautadas por esse foco. Qualquer decisão de negócio, tudo é pautado por esse foco. Como é que a gente vai conseguir impactar mais a sociedade, mais o mundo, o que a gente vai fazer que vai trazer benefício pra sociedade. Não pode ser o lucro pelo lucro, tem que ter um propósito por trás do lucro. Então, toda ação da empresa é pautada por esse fim, por essa frente. Eu imagino que deve ser um enorme desafio ser responsável por essa área de comunicação, sendo uma empresa tão consistente com a sua missão, com os seus valores e com tudo aquilo que ela leva para os seus colaboradores e para a sociedade. E durante esse período de pandemia, eu imagino que esse desafio tenha, inclusive, ficado talvez até mais complexo. Como que isso aconteceu dentro da empresa? Quais foram as iniciativas da tua área e da empresa como um todo, em relação a esse momento que nós estamos vivenciando há já um ano? Bom, as iniciativas da empresa, de forma geral, foi apoiar os nossos clientes e parceiros na transformação digital deles. Porque, óbvio que tinha várias empresas que já estavam preparadas, já estavam nessa jornada, e tinha muitas outras que ainda precisavam acelerar esse processo. Na parte de comunicação, a gente focou, vamos dizer assim, a gente intensificou a comunicação interna, a comunicação para os colaboradores. A gente tem toda mais clareza para eles sobre como é que a gente ia proceder, né, nesse período de pandemia que a gente espera que acabe em algum momento. Apesar de a gente ser uma empresa completamente digital, a gente já ter um ambiente de trabalho que a gente pode trabalhar remoto quando a gente quiser, não ter a obrigação de estar no escritório todo dia, é diferente você trabalhar remoto em casa e você trabalhar com a família inteira em casa, sem poder sair, né, é outro cenário, né. Outra coisa que a gente fez, a gente fez algumas ações de interação mais lúdicas com os colaboradores. Por exemplo, a gente fez o primeiro pet day online. Então, na pandemia, teve muita gente que tem animal de estimação e não sabia o que fazer, né, como é que eu vou levar para passear, que alimentação que eu dou, agora eu estou em casa. Então, a gente fez algumas reuniões dessas, que a gente chamou veterinário, chamou nutricionista, chamou acupunturista para animais, e os colaboradores trouxeram, né, os seus animais. A gente fez evento de encerramento do ano e início do ano também, a gente fez evento digital com show, online também. A gente incentivou os líderes das áreas a fazerem happy hours virtuais com os colaboradores, para a gente não perder essa interação e não falar de trabalho nesse momento realmente. Café da Manhã com a Presidente, a gente também fazia presencialmente, numa sala de reunião, enfim, mensalmente, a gente passou a enviar o café da manhã para a casa dos funcionários e fazer o café virtual, então todo mundo toma café juntos. Então, a gente pensou até, por exemplo, o início de pessoas nas empresas, né, todo mês começam vários colaboradores na empresa, novos funcionários, né, como é que a gente faz esse, recebe esses funcionários, né, então a gente fez um treinamento online, que ele é feito em uma semana, por exemplo, né, anteriormente, quando era presencial, a gente falava, ah, um dia você vai fazer uma imersão na empresa, agora não dá, ninguém consegue ficar um dia assistindo a apresentação, então a gente dividiu, né, os momentos, manda um kit de boas-vindas para o colaborador na casa dele, manda uma carta assinada pela presidência, então a gente foi tentando se adaptar, né, aí na área de comunicação interna e na área de comunicação externa também, né, a mesma coisa, antes a gente ligava para a redação, né, agora nem todo mundo vai para a redação, então a venda de pauta começou mais por mensagem, os eventos também que a gente faz, os coletivos de imprensa também viraram online, então a gente teve que repensar o formato. Muito interessante, inclusive, todas essas dicas que você trouxe, né, servem para, eu achei bacana, Cláudia, porque servem para empresas grandes como a Microsoft e para empresas pequenas, então aí quem está nos assistindo pode tanto implantar no seu negócio como sugerir para o chefe para que faça novos momentos entre os colaboradores para que essa dinâmica fique mais próxima, né, dentro do que, infelizmente, nesse momento é possível. E Cláudia, você é responsável por várias áreas dentro de comunicação, nós vamos falar um pouquinho mais na sequência, mas quais são os principais desafios entre a comunicação interna e externa, quer dizer, o seu cliente interno e o seu cliente externo, como que você trabalha isso dentro da companhia? Os principais desafios, assim, o colaborador interno, ele sempre tem que saber da notícia sobre a empresa, né, em primeira mão, né, então a gente privilegia, óbvio, sempre os nossos funcionários, né, é difícil a gente, por exemplo, o funcionário ficar sabendo por um cliente ou por um parceiro que teve alguma mudança, que lançou um novo produto, ou que a gente fez um anúncio por meio da imprensa e ele não está alinhado, né, então a gente procura ter essa cadência de comunicação, focando, mesmo que às vezes a gente não consiga fazer com tanta antecedência, mas focando a comunicação no colaborador e depois a gente faz a comunicação externa para as diferentes, né, áreas, né, seja cliente, seja jornalista, seja nas redes sociais, mas então a gente, isso era uma coisa que a gente sempre fez, independente de estar num ambiente online, né, ou estar num ambiente mais presencial, então essa cadência da comunicação eu acho que é um desafio, porque às vezes a gente não tem a informação com tanta antecedência quanto a gente gostaria, né, e mesmo assim a gente prioriza o público interno para obter informação e até para, se vai vender um serviço, ele tem que estar por dentro do que é esse serviço, poder fornecer informação externamente de forma correta, né, então não dá para ser de outra forma. Há uma outra área muito interessante da comunicação que você também conduz dentro da Microsoft, que era de reputação e gestão de crises. Eu gostaria que você explicasse para a gente exatamente o que faz essa área e como que é a dinâmica, essa sim é uma área que normalmente existe nas empresas maiores, né? A reputação, basicamente, a gente cuida da marca, né, da Microsoft, que é uma marca super conhecida, e junto com ela vem a parte de gestão de crise. A gestão de crise não é feita só pelo meu time de comunicação, na verdade, ela é feita por várias áreas da companhia, como se a gente tivesse um comitê, né, que já é instituído, e dependendo do tema, essas pessoas são acionadas, né, então a Microsoft globalmente tem processos de gestão de reputação, então, dependendo do tema, a gente leva esse tema para um comitê maior, né, que fica baseado nos Estados Unidos, né, onde fica a nossa matriz, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar que se reúne sempre e é acionada sempre que tem algum tema sensível, às vezes não é uma crise, é alguma coisa que a gente achou que, nossa, aquilo deveria ter sido feito de outra forma, ou isso daqui é um tema sensível, ou a gente deveria responder de outro jeito, então esse grupo, ele é acionado para ter uma decisão em conjunto e ver como é que a gente vai tratar aquele tema, né? É, eu imagino que com as redes sociais, todas elas, né, cada vez mais presentes na nossa vida, esse desafio seja cada vez maior. Como que é essa dinâmica em relação às redes sociais para o posicionamento da companhia também junto ao seu cliente final? É, a minha área de comunicação, ela não lidera as redes sociais da Microsoft, a gente trabalha em parceria com o time de marketing, mas tudo que a gente fala externamente está alinhado, né, então a mesma comunicação que eu vou fazer para a imprensa ou para o cliente é a mesma comunicação que a gente vai fazer nas redes sociais, obviamente com, talvez os termos vão ser diferentes, mas o fim é o mesmo, né, o objetivo é o mesmo, né, eu não vou usar um termo super técnico ou super sério numa rede social que não faz sentido, né? Então, o processo é o mesmo, o time de, que a gente chama de área de digital, né, que cuida mais da comunicação online, participa também desse comitê de reputação e toda vez que a gente tem um tema mais sensível que necessita do nosso posicionamento, a gente trabalha juntos nesse, nessa, vamos dizer assim, se a gente decidir que vai mandar um texto, então a gente trabalha juntos nesse conteúdo e depois a gente adequa os termos de acordo com a audiência, mas segue o mesmo processo e, com certeza, que nem você falou, intensificou muito mais, né, parece que o pessoal ficou mais em casa, ficou mais online do que já era, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Vou mudar um pouquinho o assunto, porque eu quero falar a respeito dos projetos que a Microsoft vem desenvolvendo, inclusive dois deles muito interessantes em relação ao protagonismo e empreendedorismo feminino. Tem um deles que é a respeito de cursos para muitas mulheres, que engloba muitas delas, e uma outra iniciativa para empreendedoras. Compartilha conosco como isso está acontecendo, como isso vem para a sociedade com essa iniciativa tão interessante da Microsoft, do empoderamento feminino também. É, o empoderamento feminino, o investimento em startups, é um tema que a gente foca muito na Microsoft, porque hoje em dia a gente tem menos profissionais de tecnologia, hoje em dia o mercado forma menos profissionais de tecnologia, sejam eles homens ou mulheres, do que as empresas necessitam, né? Então a gente já tem aí um, vamos dizer assim, um gap de mão de obra muito grande. E a gente forma muito menos mulheres, né? As mulheres não têm muito foco na carreira de STEM ou não são incentivadas, que a gente fala em matemática, física, engenharia. A gente tem aquele estereótipo de mulher que a mulher gosta de humanas e não de exatas, né? E a gente quer realmente mudar esse cenário, que é incentivar as mulheres a atuarem na área de exatas também. Então agora no mês de março, a gente criou, né? Junto com o Who Makers The Code, que é um parceiro, né? A gente vai oferecer cursos para até 100 mil mulheres até novembro desse ano. Então a gente quer capacitar 100 mil mulheres na área de tecnologia. Tem desde curso de inteligência artificial, curso de computação em nuvem, alguns cursos mais básicos. Todos eles são gratuitos e todos eles com certificação. Então é só entrar no nosso site da Microsoft, tem mais informação lá. E a gente também tem algumas iniciativas para incentivar o empreendedorismo feminino. E a gente tem um programa que a gente lançou, foi em novembro de 2019, chama Women Entrepreneurship, que ele tem duas vertentes. A gente chama o I, né? O programa. Tem duas vertentes. Uma é fomentar o empreendedorismo e realmente oferecer capital, né? Para essas mulheres. Então o investimento vai de 500 mil reais a 5 milhões de reais, que a gente pode investir em startups que tenham pelo menos uma mulher como sócia desse empreendimento e seja, obviamente, uma startup de tecnologia. Porque a gente tem o foco de incentivar, né? Mais mulheres nessa área de tecnologia. E a outra vertente que a gente tem é oferecer capacitação para essas mulheres. Porque às vezes elas recebem o fundo e depois o investimento, o aporte de capital e depois de seis meses elas não conseguem alavancar, não conseguem usar esse capital. Por quê? Porque elas não têm o embasamento para isso, né? Para usar esse dinheiro e como melhor fazer um plano de negócio, como melhor fazer uma apresentação da sua empresa. Então a gente dá esse suporte também. Então a ideia, primeiro, elas se inscrevem, né? Num programa, a gente abre as inscrições. Então a gente, a última vez que a gente abriu a inscrição foi no ano passado. Então esse ano a gente está trabalhando com 19 startups que a gente fez esse aporte de capital. E aí a gente dá essa parte de mentoria, de consultoria, de como ela pode usar melhor esse aporte de capital que elas receberam. E todas essas startups, que nem eu comentei, são lideradas por mulheres e têm mulheres no seu, assim, na sua lista de acionistas, né? Isso é muito interessante. Salvo engano, é no projeto de startups da Microsoft. Não sei se especificamente esse voltado mais com enfoque às mulheres, mas nesse projeto de aproximação às startups já foi investido mais de 200 milhões de dólares, algo assim, né? Foi. A gente investe em startups já desde 2011 e agora, por exemplo, na pandemia, a gente lançou aqui no Brasil o Reactor. O que é um Reactor? É tipo uma... A gente fala um hub, vai na nossa linguagem de tecnologia aqui, mas é um espaço para troca de conhecimento que também oferece vários cursos gratuitos. Ele fica baseado dentro da distrito, que é um co-working que tem nos jardins aqui em São Paulo, só que agora, na pandemia, né? Na verdade, desde que a gente lançou, desde que a gente abriu o Reactor em São Paulo, ele está funcionando 100% online. Então, qualquer startup pode se inscrever, fazer curso de Microsoft, de programação, fazer engajamento. Então, a gente tem esse foco de fomentar o empreendedorismo, porque a gente pode empoderar os brasileiros aí a se reinventarem. As ONGs também são um foco da Microsoft. Eu sei que responsabilidade social é uma questão muito forte na empresa. Existem projetos voltados para as ONGs também na Microsoft, Cláudia? Existem projetos voltados para as ONGs na Microsoft. A gente tem uma área focada em filantropia. Também com as ONGs, a gente foca muito em iniciativas voltadas para a educação e de educação em tecnologia. Então, a gente mantém a consistência. A gente acredita que educação é o futuro. Você vai ensinar, na verdade, a pessoa a pescar. Se você educar a pessoa, isso ela vai levar para a vida. Então, a empresa foca muito em educação. Então, a gente realmente tem parceria com diversas ONGs. Todas elas, a maioria delas, focadas na área de educação. De oferecer cursos de capacitação, é para crianças, é para jovens, é para adultos. A gente fez recentemente uma parceria com o Ministério da Economia, também, junto com projetos que a gente tem o Microsoft Mais Brasil, que tem três pilares de atuação e um dos pilares de atuação é a educação. Então, a gente mantém a consistência nessa área. A gente quer ampliar a participação de mulheres, a gente quer empoderar as pessoas por meio da educação, porque a gente acredita que uma das formas do Brasil crescer e da população se destacar é por meio da educação. A gente costuma dizer que o profissional do futuro não é aquele que... não depende da idade, não é o velho e o novo, é aquele que vai aprender a se reinventar. Então, todos nós vamos ter que estudar a vida inteira. Então, a gente parar de estudar, a gente fica obsoleto. Então, por isso que a gente investe tanto em educação. O slogan do nosso programa é o Olhar do Amanhã. Agora, eu quero perguntar para a Cláudia Góes, a jornalista brilhante, com uma trajetória incrível, que já esteve também à frente da direção de comunicação da Volkswagen e já esteve também atuando em duas das maiores agências de comunicação do mundo. Como você enxerga o futuro da comunicação? Eu enxergo o futuro da comunicação híbrido. Eu acho que ele não vai ser mais 100% presencial e não vai ser 100% remoto. e eu acredito que o futuro da comunicação é cada vez mais nós, jornalistas, comunicadores, colaborando com a audiência. Hoje, o cliente, o comentário, que nem você disse, na rede social, alguém que faz algum comentário no nosso texto, ele chama a nossa atenção. A gente dá muita voz ao consumidor. Então, no nosso caso também, no caso da comunicação, a gente dá muita voz àquele que leu o nosso conteúdo. As pautas, antes era a gente que fazia o tema e a gente falava, vamos falar sobre tal tema. Agora não. A gente vê o que o mundo está falando e como é que a gente vai entrar nessa conversa. Então, acho que mudou um pouco. Acho que mudou bastante. Você tem razão. Eu não tinha feito essa leitura, por isso é interessante demais ter a sua visão. e a sua equipe, Cláudia. Como é o estilo da diretora de comunicações, Cláudia Góes, na gestão do seu time? É completamente informal, né? O meu time não é muito grande, não. Na verdade, o meu time sou eu e mais duas pessoas na Microsoft, mais o time da agência, que a agência, na verdade, é a Edelman, que é o nosso braço, nossas pernas, né? Que aí lá a gente tem um time maior de dez pessoas nos atendendo. Mas, assim, é completamente informal. A Microsoft, por si só, é uma empresa completamente informal, né? Então, todos são muito acessíveis, todos são muito informais. Então, não é só um estilo da minha área, é o estilo da empresa, né? Todos são muito informais. Você consegue falar a qualquer momento com qualquer pessoa da Microsoft no Brasil ou no mundo mandando uma mensagem instantânea para eles, né? Mandando um Teams. Então, todo mundo é muito aberto. Então, eu acho que o meu estilo combina com esse estilo da empresa também. Isso é verdade. Eu até tive o privilégio, a oportunidade também de entrevistar a Tânia, que é a presidente da Microsoft no Brasil. Inclusive, quando fiz esse contato, essa ponta com você, falei isso para você, né, Cláudio? Você disse, não, a interação com a imprensa precisa ser dinâmica, precisa ser ágil. Então, é um novo formato, sem tantas barreiras, sem tanto o peso dos cargos de direção e etc., para dar mais fluidez para esse contato entre todas as áreas, assim como a Elliman também, que dá suporte a vocês e a tantos outros clientes. É um grande parceiro nosso. Cláudia, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da tua experiência nos outros setores de comunicação. Como eu comentei, você também já trabalhou na Volkswagen, em grandes agências. Qual é a diferença entre as empresas, as agências? Como que você percebe essa dinâmica? Eu trabalhei bastante com indústria de tecnologia, que eu acho que é mais rápida, a Microsoft mais rápida, a Samsung, que eu trabalhei antes da Volks também, era muito rápida, mercado de consumo. A Volkswagen é carro, então o tempo de desenvolvimento de um carro é muito diferente da área de tecnologia, mas os carros estão cada vez mais tecnológicos. Então, a diferença que eu senti mais você saindo de uma Volks e voltando para uma área de tecnologia que é 100% tecnologia é a velocidade. Quanto mais você trabalha com tecnologia, eu acho que tem menos a ver com a comunicação em si, mais a ver com a empresa, com o perfil da empresa. Então, se você trabalha numa indústria que demora para desenvolver um produto mais tempo, a sua comunicação corre de uma forma mais devagar. No caso de uma indústria de tecnologia, que você consegue fazer uma alteração apertando um botão, aí a gente precisa ter uma velocidade maior. A mesma coisa para uma indústria de consumo, por exemplo, TV, celular, aí também a velocidade é outra. Então, o que eu sinto é a diferença na velocidade pelo tipo de empresa que você trabalha, de setor que você trabalha. E isso valia também quando eu estava em agência. Nos clientes também era a mesma coisa. Se você tinha um cliente que estava no mercado que exigia mais agilidade, a gente tinha que ter esse mais dinamismo, se ele fosse, por exemplo, uma indústria farmacêutica, que demora mais tempo para desenvolver um medicamento naturalmente, porque tem vários testes e tal, então era um outro ritmo. Então, você precisava trabalhar mais vezes o mesmo tema. No caso, quando a gente trabalha numa indústria de tecnologia, a gente tem uma velocidade maior. resiliência é sempre muito importante. Cláudia, passou voando o nosso tempo e ele já acabou. Mas eu tenho uma última pergunta que eu sempre faço a todos os meus entrevistados e entrevistadas pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras e eu gostaria de fazer a você. Para Cláudia Góes, qual é o Brasil que dá certo? Ah, o Brasil que dá certo é o Brasil que o poder público e privado, que é o setor público e privado caminham juntos. O Brasil que a gente não pensa só no nosso benefício, pensa no benefício da sociedade, tem que pensar mais no outro. Eu acho que o Brasil daria certo se a gente tivesse mais colaboração e um pouco mais de empatia. Eu acho que o brasileiro está precisando de um pouco mais de empatia. Então, colaboração e empatia eu acho que seria o Brasil que daria mais certo. Porque a gente é um país incrível, a gente tem todas as ferramentas para dar certo. Então, se a gente tivesse mais colaboração entre a gente mesmo, entre poder público e privado, entre a sociedade de forma geral, que a gente olhasse mais para o outro, eu acho que seria muito melhor. Um pouco mais de união. Cláudia, muito obrigado por esse papo, foi um privilégio, uma alegria receber você aqui no Líder SA e no SBT. Obrigada, Ricardo, foi um prazer enorme, adorei a conversa. Foi uma enorme alegria ter você conosco em mais um Líder SA. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência por estar aqui com a gente no nosso programa. É um privilégio ter todas e todos vocês conosco. Até a semana que vem. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. O Brasil.